Etapa 1 – Criar a lógica do modelo Esta etapa requer apenas o uso de ferramentas do Excel, não requer o Evolver. Primeiro, é necessário desenvolver a lógica do modelo da forma usual, isto é, usando fórmulas comuns do Excel. Isso já foi feito para você no modelo do Mix de produtos. Você pode, então, conferir as fórmulas do Excel. Este modelo, portanto, serve como ponto de partida para efetuar uma otimização no Evolver. Qualquer modelo do Evolver precisa ter pelo menos uma célula ajustável. Em geral, há várias, possivelmente distribuídas em vários intervalos. Neste modelo, as células ajustáveis são as que contêm fonte azul na linha 17. Elas correspondem à decisão que a empresa precisa tomar, isto é, que quantidade produzir de cada produto. Inicialmente, essas células podem conter qualquer valor, mesmo zeros. O Evolver, em última instância, encontrará os valores ótimos a serem usados. As células ajustáveis devem levar, direta ou indiretamente, através das fórmulas do Excel, à célula do objetivo que a empresa deseja otimizar. Neste modelo, o objetivo é o lucro, na célula C27. Em geral, os modelos do Evolver têm restrições quanto aos valores que podem ser inseridos nas células ajustáveis. Neste modelo, há restrições quanto à disponibilidade do número de horas de mão de obra e da quantidade de tecido. As células C20 e C21 contêm fórmulas que indicam o quanto de cada recurso pode ser utilizado. As células E20 e E21 contêm constantes que representam os recursos disponíveis. As indicações, menor que, igual a, entre elas, não são absolutamente necessárias, mas servem para lembrar que a empresa não pode consumir mais recursos do que os disponíveis. Observe a fórmula na célula C26. Ela usa a função SUMIF do Excel para somar todos os custos fixos indicados na linha 14, que correspondem aos produtos produzidos em qualquer nível positivo. Essa função se altera acentuadamente se o valor de qualquer célula for mudado de zero para um nível positivo, ou vice-versa. Isso torna o modelo não suave. Há descontinuidades devidas aos saltos, o que, por sua vez, dificulta muito a otimização. Contudo, os algoritmos do Evolver conseguem lidar muito bem com os modelos não suaves. Agora é a sua vez. Estude o modelo, especialmente as fórmulas nos intervalos C20, C21 e C24, C27. Em seguida, insira diferentes valores nas células ajustáveis e veja as mudanças produzidas nos componentes do lucro. Você vai começar a perceber quais são os valores que funcionam melhor nas células ajustáveis, mas provavelmente não conseguirá adivinhar as decisões que resultarão no melhor mix de produtos.